Olá, servidores! Acredito que todos ou a maioria já tiveram acesso aos dois propósitos do DECID feito pela administração do sindicato nas nossas redes sociais. Amanhã, sexta-feira e sábado, estarão passando em todas as repartições para colher os votos da proposta. Proposta 1 ou proposta 2. Votem e façam valer a sua vontade. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto